Pedro Gil Vieira é um dos grandes nomes no mundo da física. O português, especializado em teoria quântica de campos e gravidade quântica, formou-se na Universidade do Porto e na Sorbonne University Pierre & Marie Curie Campus, localizada na cidade de Paris. A sua brilhante mente convenceu o distinguido Instituto do Perímetro para a Física Teórica a contratá-lo, onde atualmente exerce funções como professor na cidade de Waterloo. Então, eu sou um físico e trabalho a tentar entender como funcionam as leis da natureza, como funciona o universo, como funciona o universo a escalas muito grandes, a escala das galáxias, e como funciona o universo a escalas muito pequenas, a escala do átomo e das partículas. Fiz a minha graduação, a minha licenciatura em física no Porto, depois fui fazer um doutoramento em Paris, comecei um pós-doutoramento na Alemanha, mas mal estava a começar o pós-doutoramento, fui contratado aqui no perímetro para me tornar um professor de física teórica aqui no perímetro e para tentar criar um grupo de pesquisa e entender, então, as leis da natureza aqui no Canadá. Pedro é uma das grandes figuras na área da física, uma ciência que estuda a natureza e os seus fenómenos, analisando as suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte das suas consequências. Há várias coisas que nós não sabemos no universo. Por exemplo, nós sabemos que somos feitos de matéria, somos feitos de eletrões, de prótons, sabemos que a luz, são partículas de luz que chamam de fótons. Então, esse tipo de partículas, os eletrão, o protão, o fotão, são partículas que conhecemos. Mas quando olhamos para o universo, vemos que existe mais de 70% de outro tipo de partículas que não sabemos o que são e que não conhecemos. Então, isso é um exemplo. Temos de entender o que é esse resto da matéria do universo. Essas são perguntas muito difíceis. Para estudar essas perguntas, o que é que podemos fazer? Podemos fazer experiências. Podemos apontar telescópios para o céu e tentar ver quão rápido as galáxias se afastam, quais as propriedades dessa matéria. E, então, isso é uma área da física experimental. Há pessoas que fazem laboratórios e tudo mais. Ou podemos tentar desenvolver a teoria. Tentar entender, através de equações, através de matemática, quais podem ser as regras para essas energias negras, para essas novas partículas, para essas interações entre essa nova matéria. Há um espectro. Há o pessoal mais experimental, que só faz os experimentos. Há o pessoal mais teórico, mais na parte matemática. E depois há tudo um caminho. Há pessoas que fazem um pouco de experiência, um pouco de teoria, pessoas que fazem mais teoria do que experimentos. E eu estou no extremo da teoria. Estou mesmo na parte mais teórica possível, de tentar, de facto, do quanto mais abstrato possível, tentar entender as regras da natureza. Apesar de uma carreira ainda jovem, Pedro já foi condecorado com alguns dos maiores galardões científicos, tal como a Alfred P. Sloan Foundation Fellowship e a Grebov Medal, em 2015, o Raymond and Beverly Sackler International Prize in Physics, em 2018, e o New Horizons in Physics Prize, em 2020. O físico destaca a importância da sua área de estudo para o desenvolvimento social e tecnológico da nossa sociedade. Toda a nossa tecnologia veio da física teórica, basicamente. Toda. Todo o eletromagnetismo, deu-nos os telefones, as televisões, os telemóveis, tudo veio das equações de Maxwell, do eletromagnetismo clássico, por exemplo. A física, mesmo a física quântica, que associamos a algo mais esotérico, com as propriedades estranhas da matéria, da ondulatória da matéria, como aparece na física quântica, é parte da tecnologia dos dias de hoje, dos iPads, dos iPhones, todas as tecnologias estão baseadas na física quântica. Pedro destaca a importância da existência de institutos como o perímetro para a física teórica, que oferece uma oportunidade aos mais brilhantes físicos do planeta de atingir sucesso nas suas experiências. É um instituto muito especial. Começou com uma doação privada do Mike Lazaridis, que foi o inventor dos smartphones. Foi quem inventou os telefones com e-mail, com o Blackberry. E o Mike Lazaridis sabia que só foi possível inventar os telefones com e-mail e com toda esta tecnologia devido às leis do eletromagnetismo, da física quântica, mesmo da relatividade. A forma como nós sabemos no telefone onde estamos usando o Google Maps é usando a relatividade do Einstein. Então o Mike Lazaridis sabia quão fundamental a física teórica era para aplicações no dia a dia, para a nossa tecnologia. E ele disse, Lucas, vamos criar este instituto, vamos criar um edifício cheio de quadros negros onde as pessoas podem discutir em qualquer lado e vamos colocar as melhores pessoas que conseguimos atrair em todo o mundo a colaborar entre elas, a discutir os segredos do universo e a tentar entender como funciona o mundo em que vivemos. O perímetro é o melhor instituto do mundo. Eu acho. Eu acho que o perímetro compete com o Princeton e são os dois melhores institutos do mundo, mas na minha opinião, o perímetro, de facto, atualmente é o melhor instituto do mundo nesta área. Então é um grande privilégio estar aqui. Pedro ressalta ainda a parceria entre o Instituto do Perímetro e uma universidade da cidade de São Paulo, no Brasil, uma iniciativa que ajudou a fundar e que disponibiliza uma oportunidade para as mentes brilhantes da América do Sul despontarem nesta ciência. Eu atualmente passo uma fração grande do meu tempo no Brasil. Estou a tentar ajudar a criar um instituto de física teórica no Brasil. Então esse instituto que está a ser criado no Brasil é um polo para toda a América Latina em que todos os alunos da América Latina, os melhores, vão para esse instituto que tem escolas e programas a acontecer a toda hora. Desses melhores alunos da América Latina, selecionamos cinco que são verdadeiramente os melhores que vêm fazer um programa de parceria do perímetro com a América Latina. Então estamos, de facto, a conseguir apanhar talento que de outra forma seria perder, a ajudar a física a nível mundial, a ajudar o perímetro e o Canadá a nível local, atraindo os melhores alunos possíveis. E ao mesmo tempo, isso é algo que eu posso fazer aqui no perímetro, por exemplo. Pedro Vieira irá certamente continuar a demonstrar todo o seu gênio no mundo da física, ajudando a raça humana a encontrar uma melhor compreensão não só sobre o seu planeta, mas todo o universo que nos rodeia. E aí